Nossa Senhora falou, não se preocupe, eu não vou perguntar não, mas há preocupação em cada um de nós. E eu peço ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e por intercessão de Maria, que tire a preocupação do seu coração, da sua vida, que você entregue para Maria, para que ela consiga do seu filho, a sua cura, entregue para ela, de coração aberto, livre, solto, confiante. Ela falou mais, você está no cruzado dos meus braços. Não tem criancinha aqui não, né? Porque se tivesse, estaria no colo da mãe. Gente, eu já fiz 82 anos, vou fazer 83. Talvez tenha algum aqui mais velho do que eu, mas eu acho que não tem, não. Com essa idade, eu me sinto criança no colo da mãe. Ela quer que cada um de vocês seja criança no colo da mãe. E não importa a nossa idade, nós gostamos do colo de mãe, da ternura da mãe. E é isso que ela quer nos dar. Ela falou, você está nas pregas do meu manto. O manto azul de Maria cobre o céu, alcança o mundo inteiro. O que é que você precisa? O que é que te aborrece? O que é que você não tem e quer ter? Olhe, olhe para a mãe. Se coloque sobre a proteção do manto dela. E milagres acontecerão. Maria fala assim, não estou eu aqui, que sou a tua mãe. Jesus nos deu Maria por mãe, mas ela se declara, eu sou a tua mãe. Se te faltou carinho de mãe, se te faltou presença de mãe, se te faltou amor de mãe, colo de mãe. Aproveite, fique nessa proteção. Não estou eu aqui, que sou a tua mãe. Que mais te falta? Mais nada. Quem acredita que Maria te ama? Sim, eu creio que Maria me ama, que é minha mãe, da minha família, do mundo inteiro.